Vamos para a nossa atividade do livro, gente? Vamos lá? É, atividade... Desculpa. Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Atividade do livro é da página 122, Jogos e Brincadeiras, Travalínguas. Ouça a leitura de dois Travalínguas pelo seu professor. O doce perguntou para o doce qual doce é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Olha só. O doce perguntou para o doce qual doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Ou seja, não tem doce mais doce que o doce de batata doce. Agora o próximo. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem, tanto o tempo quanto o tempo o tempo tem. Ah, gente, olha que lindo, é difícil, né, gente? E aí as palavras, então ele fala o seguinte, use o alfabeto móvel e monte as palavras que completam os trava-línguas acima. Depois escreva essas palavras nos passos em branco. As palavras que completam são as palavras tempo e as palavras doce. Doce, então, doce, tá vendo? E o outro é tempo, tá? Um é doce e o outro é tempo. Deixa eu pegar aqui outra cor. E a outra é tempo. Então, todo lugar que estiver faltando no primeiro trava-línguas, todo lugar que estiver faltando uma palavrinha, tá faltando doce. Vamos lá? Do, opa, doce. Então, todo lugar que estiver aqui, ó, qual é o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce? Acho que é isso. Então, tem dois, só dois espaços aí, né? O doce pergunta pro doce. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu pro doce, aqui, ó, quase escapa. E o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce que o doce de batata doce. Nossa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui no livro, tá vendo? Bom, mas tem o espaço ali, então vamos lá. O tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo. Aí eu copio de novo aqui. Opa. Vamos lá. Pro tempo. E o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Tem tanto tempo quanto o tempo tem. Nossa, quanto tempo. Pronto. Então, do doce de batata doce são três vezes. Eu vou olhar aqui no meu livro pra conferir, certo? Porque aqui na minha imagem tá ruim, né? Nossa. Bom, e agora? Em cada trabalha língua, há uma palavra que se repete várias vezes. Pinte essas palavras. Ah, eu já comecei a pintar. Então, olha lá. Vou pegar o amarelinho e vou pintar aqui todo lugar que tiver a palavra doce. O doce perguntou pro doce. Que doce que é mais doce? Qual é o doce que é mais doce que o doce de batata doce? Olha quantas vezes aparece a palavra doce, gente. Fora as três vezes que a gente escreveu. Jesus. Estão vendo? Estão vendo? Pronto. Estamos terminando. Doce respondeu pro doce. Até a minha que eu escrevi, eu pinto, tá? O doce respondeu pro doce. Que o doce mais doce é o doce de batata doce. Nossa, quantas vezes aparece o doce. Jesus do céu. Olha, gente. É praticamente o trava-línguas inteiro com a palavra doce. Estão vendo? Ok. Agora eu vou trocar de cor pra poder fazer o tempo. O tempo perguntou pro tempo. Então aqui, ó. Tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? Tem.